Vem por aí, você tava mais pra cá, né? Eu tava mais pra cá. Ó, 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 ele veio correndo, ele vinha correndo, se deitava no chão e saia correndo, não sei porquê. Alguém tava farmando alguma coisa, cara. Ó. Ele devia estar jogando fora os itens do parceiro dele. Olha só isso. Ó, tá vendo aí? Nossa, tô vendo. Ó. O cara não te... Não, ele não tava me vendo. Ele não tava pra dormir. Esse é um player, esse cara é um player, esse cara. Ah, esse cara é um player. Ó. Ele tá com um LZ. Aí eu esperei ele... Porra, cara, eu não arrisquei dar aquele tiro, velho. Vai que mata... Não, não mata o cara. Tem que matar. Não, nem foda. Tem que matar, o tiro tem que matar. O primeiro tem que matar. É. Ó, daí eu esperei mais um pouco e pra eles irem embora. Acho que é melhor jogar uma granada. Eu posso jogar uma granada. Aí eu fiquei cogitando jogar uma granada. Pra chamar que tem player mesmo. Não, ia dar ruim, velho. Pera. Pegar uma granada dele, ia dar ruim, velho. Ia dar merda, né? Eles iam querer flankear, ia demorar. Eu ia tomar no meu cu ali no meio do... Agora, agora. Não dá clear. Só se for clear shot. Ó. Eu não sei o que ele faz ali embaixo, tá vendo? Aham. Olha o pixel. Morreu na hora. Ele tava luteando, tinha um corpo ali. Tinha um corpo. Então, agora. Agora, agora, ó, 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 ó. Mais um. Pegou, mas não... Não matou. Foi no corretivo. É, não matou. Matou? Deitou. Agora foi, ó. Agora, agora achou. Tomou no pescoço. Matei outro. Quando você matou o primeiro cara, eu matei outro ao mesmo tempo. Matou ao mesmo tempo, né? Eu matei ao mesmo tempo. Eu matei um cara... Então, faltou o gear, cara. Faltou o gear. Alguém roubou os gear, cara. Eu matei... Matei mais... Matei... Eu matei... Porque eu já tava no meio, só. Ó, os caras escondeu, né? Então, isso...